Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Gian Toseto, eu sou arquiteto e urbanista, escritor e editor de livros da Suno Research e também apresentador da série Filosofando, que está completando 50 edições. É um número importante para a gente comemorar, assim como os investidores podem comemorar metas intermediárias para atingir uma grande meta. Muita gente, por exemplo, quer atingir o primeiro bilhão de reais investido, então é preciso comemorar 50 mil reais investidos. Então, da mesma forma, estamos comemorando 50 edições na série Filosofando, então deixo aqui o meu agradecimento para você que já acompanha a gente há algumas semanas. E hoje, especialmente, eu farei algo diferente. Vou responder alguns comentários, algumas mensagens que eu recebi no meu Instagram. Afinal de contas, a filosofia só existe na base do diálogo. Sem diálogo, não tem como haver progresso na filosofia. A primeira mensagem que eu vou ler e comentar é do Mr. Michael. Ele escreve o seguinte. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês da Suno pelo excelente trabalho. Sabemos que não é fácil se expor em redes sociais e falar sobre um assunto que ainda é pouco explorado em nosso país. Obrigado, Michael. A Suno conta com o time de primeira linha, o Thiago Reis, o Professor Barone, o Guilherme Almeida, Felipe Tadevaldi e muitos outros. E para alguns é natural se expor em redes sociais, para outros é algo mais difícil, porque toda exposição tem um seu lado bom, tem um seu lado ruim. É preciso saber lidar com isso. E o Michael continua na mensagem dele. Minha maior dúvida em relação à renda variável, em específico sobre as ações. Como conseguiríamos formar uma carteira que pudéssemos receber dividendos mensalmente, assim como em fundos imobiliários? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que os fundos imobiliários são um instrumento para investimentos que gera renda mensal com regularidade. Eles são projetados para entregar quase que religiosamente os seus rendimentos, ou no dia 15, ou no dia 25. E todo mês, os investidores, os cotistas dos fundos imobiliários, recebem a divisão dos rendimentos. Se eu pudesse comparar os fundos imobiliários com o veículo, eu acredito que ele seria uma espécie de trem, porque o trem passa com hora marcada na estação. Então, se você for na estação, esperar pela passagem do trem, muito provavelmente ele será rigoroso. Na Inglaterra, os trens eram tão pontuais que as pessoas acertavam os próprios relógios pela passagem do trem na estação. Já as empresas de capital aberto, se eu pudesse comparar elas com o tipo de veículo, seria com o carro esporte. Por quê? O motorista, o piloto do carro esporte, ele tem mais liberdade para transitar pelas rodovias. Em determinado ano, as empresas transitam pelas vias expressas. Elas chegam mais rápido ao destino. Em outros anos, a dificuldade é maior, a via expressa pode estar congestionada. Então, o motorista, o gestor da empresa, a ópica por transitar por uma estrada vicinal. Isso pode atrasar um pouco a chegada ao destino, ou seja, ao objetivo de distribuir parte dos dividendos para os acionistas. Ou seja, as empresas não entregam provente para os seus acionistas com a mesma regularidade que os fundos imobiliários entregam rendement para os cotistas. São veículos diferentes. Não adianta você querer colocar o carro esporte na linha do trem. Não vai dar certo. Ainda assim, se você deseja ter um fluxo de caixa mais ou menos regularizado a partir dos dividendos entregues por empresas, você pode, na leitura desse livro aqui, Passa por Turma com Ações, adotar a seguinte regra. Pesquisar por empresas que pagam mais de 6% em seu dividend yield. Você pode ir no portal Status Invest, por exemplo, e fazer um filtro com empresas que têm um dividend yield superior a 6%. Dentro dessas empresas, você pode investigar o histórico de pagamento dos proventos. Você vai perceber que existem empresas que costumam pagar em agosto, outras em abril, outras em laio. Mas se você adotar o critério da diversificação a partir do mês que ela entrega o dividendo, pode ser que você escolha uma empresa cara apenas para poder receber dividendo em determinado mês. Será que isso faz sentido? Para mim, não faz sentido. Se eu vou investir em ações de empresas de capital aberto, eu tenho que lidar com o espaçamento nas entregas dos proventos. Com o tempo, com o volume aportado, patrimônio formado, naturalmente você vai receber dividendos várias vezes por ano. A segunda mensagem que eu vou ler e comentar hoje veio do Cássio. Então, Cássio, em primeiro lugar, parabéns pela aposentadoria merecida. Eu lembro da passagem de Schopenhauer, escrita no século XIX, ele que vivia da herança dos pais dele. Ele recomendava o seguinte, reaplicar pelo menos um oitavo dos juros recebidos de um capital principal para manter o bolo do capital principal preservado. Então, nós podemos levar esse princípio para quem recebe renda passiva. Se Schopenhauer recebia juros de um capital aportado, nós, investidores de fundos imobiliários, de aqueles que vivem de aposentadoria, recebem renda passiva. Pelo menos um oitavo dela deve ser reinvestida na compra de mais ativos geradores de renda passiva. Mas o Cássio continua, seria prudente reduzir a quantidade de fins de papel e aportar em fins de tijolo, como também reduzir as aplicações em renda fixa e direcionar para fins? Neste caso, a construção de uma carteira de investimentos é algo muito particular. É impossível a gente dar palpite ou opinião na sua carteira de investimentos ou na carteira de investimentos de qualquer pessoa. Cada pessoa tem as suas necessidades, tem os seus projetos. Mas nós podemos comparar a construção de uma carteira de investimentos com a construção de uma casa. Uma casa bem planejada, uma casa bem projetada, ela evita que o construtor fique derrubando paredes de tempos em tempos. Toda vez que você derruba paredes, parte do material vira desperdício. Assim acontece quando a gente vende cotas de um fundo para comprar cotas de outro fundo. Isso tem que ser muito bem estudado para que a pessoa não deixe dinheiro na mesa, pagando o imposto sobre o ganho de capital, por exemplo. Ou se vendeu a cota mais barato, você vai realizar um prejuízo. Isso tem que ser muito bem estudado para compensar a troca de um fundo pelo outro. E aqui eu comparo o investidor de renda variável, o investidor de fundos imobiliários, de ações de empresas que pagam dividendos, ao motorista de um ônibus. Um motorista de ônibus que leva 30 a 40 passageiros, ele tem que dirigir com muita suavidade. Ele não pode dar um cavalo de pau no ônibus com 30 passageiros. Da mesma forma, se você é um piloto de avião que leva 200, 300 passageiros no avião de carreira, você não vai fazer um looping, você vai fazer correções de rotas quando necessário, de forma muito suave. Logo, toda evolução da carteira de investidor, ela deve ser suave, moderada, sem trancos e sem barrancos. Agora eu vou ler a bela mensagem do Isaac Oliveira. Assim como a filosofia é essencial para entender o comportamento humano e saber distinguir o certo do errado, qual seria o conhecimento necessário para distinguir uma empresa de verdade de uma empresa de mentira? Isaac, toda empresa que tem um CNPJ e principalmente toda empresa que tem capital aberto em bolsa de valores, é uma empresa de verdade. Acontece que existem empresas que geram narrativas e outras empresas geram caixa. Você tem que saber a diferença básica entre essas empresas. Muitas empresas se apresentam no mercado gerando narrativas e as pessoas compram narrativas antes de comprar as ações. Outros preferem analisar os dados, as demonstrações financeiras para se certificar dos fatos, do fato gerador de caixa. Então, para separar as empresas geradoras de narrativas das empresas que geram caixa, você precisa compreender a linguagem essencial dos investidores, que é a contabilidade. É para isso que a gente escreveu, em parceria com o Tiago Reis, o Guia Suno de Contabilidade para Investidores, onde você vai ter noções a respeito da leitura de balanços patrimoniais, demonstrações dos resultados de exercícios e principalmente das demonstrações de fluxo de caixa. Novamente, você tem o portal Status Invest para te ajudar nessa tarefa. Você pode pesquisar empresa por empresa a respeito do histórico da margem de lucro, dentre outros fatores que vão te auxiliar nessa missão de separar uma empresa geradora de caixa da empresa que apenas gera narrativas. O Isaac continua, Como podemos aprimorar a ideia de que certos setores são mais necessários à vida humana? Tem uma ideia de que certas empresas são tão necessárias que sobrevivem a qualquer cenário. Não sinto, porém, o mesmo com outras diversas empresas. Nesse caso, a filosofia, assim como a psicologia, também pode te ajudar nessa análise. Vamos lembrar de Epicuro. O que ele escreveu, o que ele pregou há mais de dois mil anos? Epicuro identificou três níveis de necessidades humanas. As necessidades naturais e essenciais, as necessidades naturais e não essenciais e, em terceiro lugar, as necessidades não naturais e não essenciais. No século XX, o psicólogo Abraham Maslow identificou cinco níveis, cinco categorias de necessidades humanas. Ele fez um desdobramento de Epicuro, mas isso não ficou exatamente registrado na história. Para Maslow, depois isso foi identificado como uma pirâmide, na base dela você tem a fisiologia, depois a segurança, depois amor e relacionamentos, o quarto nível é o da estima e, finalmente, você tem a realização pessoal. Teoricamente, se você escolher empresas que atuam na base da pirâmide de Maslow, assim como no primeiro nível de necessidades identificado por Epicuro, você estará investindo de forma mais conservadora e prudente. Por exemplo, dentre as necessidades básicas do ser humano está a alimentação. Logo, investir em empresas do agronegócio ou mesmo em fiagros, que são os fundos de investimentos do agronegócio, pode ser uma solução. Mas é preciso tomar cuidado, porque a casa também é uma necessidade humana. Você poderia pensar que investir em construtoras pode ser uma boa solução. No entanto, saiba que as pessoas no Brasil moram em residências construídas por pedreiros. Não são todas as pessoas que moram em apartamentos construídos por construtoras. Embora o apartamento, a casa, sejam bem super necessário, não necessariamente as pessoas precisam de empresas de capital aberto para suprir essas necessidades. O que a gente aprende com isso? A gente não pode simplificar as coisas, trabalhar com fórmulas muito simplificadas. A gente precisa analisar caso a caso. E eu deixei a mensagem mais comprida para o final. Ela foi escrita pelo Anderson Tranum. Ele disse o seguinte, escreveu o seguinte, Estou tentando educar meus filhos para que sejam investidores. Eu mesmo, com quase 50 anos, só fui despertar e entender essa filosofia há pouco tempo. Anderson, nunca é tarde para começar a investir, assim como nunca é tarde para começar a fazer atividades físicas e sair do sedentarismo. Nunca é tarde para corrigir os seus hábitos alimentares. Então, parabéns, continue investindo, que isso será muito importante na educação dos seus filhos. O Anderson continua, Infelizmente, temos poucas referências de pessoas bem-sucedidas nessa empreitada, até porque quem prospera não se exibe. Por outro lado, temos os influencers do ganho fácil, que parecem enriquecer da noite para o dia. Ninguém quer aproveitar a vida na velhice, é o que pregam. Aqui, eu estou entendendo, Anderson, que você está separando dois tipos de pessoas, pessoas da vida real, do mundo analógico que você vê transitando pelas ruas e as pessoas que aparecem em redes sociais, como são os influenciadores. Deixa eu dizer o seguinte, o papel dos influenciadores é importante. Muitas pessoas tomam contato com os investimentos pelos influenciadores. O que acontece, o que é importante, é que cada pessoa que ingressa nos investimentos em Bolsa de Valores, não tenham apenas os influenciadores como fonte de informação. É importante descobrir o trabalho dos analistas, é importante descobrir a importância dos livros e da mídia especializada que cobre o tema dos investimentos. Com relação às pessoas que prosperam com os investimentos, mas elas não se expõem por aí, eu admiro essas pessoas. Eu, se eu pudesse, eu seria uma pessoa ainda mais discreta do que eu sou. Eu, pelo meu ofício, tenho que me expor publicamente. Eu pago esse preço também. Não é todo dia que eu durmo tranquilo. Às vezes, a gente lê um comentário ácido que mexe com o nosso emocional, a gente tem que saber trabalhar isso. É por isso que muitas pessoas levam uma vida super discreta no que elas estão corretas. O Anderson continua, Assim, fica difícil permanecer no caminho do longo prazo, da disciplina e principalmente da paciência. Coisa que as novas gerações criadas pela internet não têm. Li e guardo como um tesouro o livro Cultivando Rendimentos, que expõe de maneira didática o que todo cidadão deveria aprender desde cedo nas escolas e em casa. Muito obrigado pela menção do livro Cultivando Rendimentos. Se a gente não puder falar desse livro, quem vai falar, não é mesmo? Dentre todos os trabalhos que eu fiz como arquiteto, como editor de livros, como autor de alguns livros, eu posso dizer que Cultivando Rendimentos provavelmente será o meu principal legado no futuro. Eu costumo brincar que no futuro as pessoas vão investigar os escombros da nossa era e muito provavelmente os arquivos eletrônicos poderão desaparecer. Nos vídeos do YouTube, os artigos publicados na internet podem evaporar se der um curto-circuito mundial. No entanto, as pessoas do futuro poderão encontrar livros impressos e Cultivando Rendimentos poderá ser um deles, o que me deixa mais tranquilo, o que me ajuda a me concentrar nesse trabalho de continuar editando e escrevendo livros que, de certo modo, é um trabalho solitário. E o Anderson finaliza a mensagem dele da seguinte forma. Esta talvez seja a minha maior dúvida. Sem muitos modelos de sucesso real no mundo dos investimentos, como convencer meus filhos a seguir um caminho que eu mesmo ainda não trilhei por completo? Eu posso dizer o seguinte. Os filhos aprendem pelo exemplo que os pais deixam para eles. Então, Anderson, continue investindo. Continue demonstrando a sua evolução nos investimentos. Tenha conversas reais com seus filhos na mesa do jantar, na hora do almoço. Tenha envolvimento com eles. Fora do ambiente da internet, você colocou isso muito bem. Você precisa criar situações de realidade. Leve os seus filhos para passear em lugares idílicos, sim, mas leve também eles para conhecer os centros das grandes cidades, para eles verem que lá fora a vida é muito difícil e que investir é importante, sim. Se você quiser conhecer outras pessoas que investem pessoalmente, você pode ir para um evento da Suno, por exemplo. Nós teremos em breve o Fee Experience, comandado pelo professor Barone. É uma forma de você ver outras pessoas na plateia, conversar, almoçar com elas, trocar ideias. Você vai perceber que existem pessoas que já têm independência financeira e que continuam estudando a respeito de fundos imobiliários. Mas tome cuidado para não forçar a barra, para não martelar o livro na cabeça dos seus filhos, porque isso tem que ser algo natural para eles. Eles têm que se interessar por conta deles, eles são bem jovens, eles terão todo o tempo do mundo para aprender sobre investimentos. E você também tem uma longa jornada pela frente, então você não tem que se preocupar com isso. Mostre o exemplo e eles terão a opção de seguir o seu exemplo ou não. Sobre isso, lá na frente, quando eles tiverem 18 anos ou mais, você não terá muita ingerência a respeito disso. Eles que vão trilhar os próprios caminhos. E assim, nós encerramos o episódio número 50 da série Filosofando. Mais uma vez, eu vou agradecer você que já é inscrito no canal do professor Barone. Eu tenho que agradecer o professor Barone por abrir esse espaço para mim falar filosofia relacionada aos investimentos. Eu tenho que agradecer também por ele ser muito compreensivo com as minhas pautas e ele me ajuda a direcionar alguns conteúdos também. É uma pessoa especial. Não estou falando isso porque ele vai ser o primeiro a assistir o episódio. É porque é a mais profunda verdade. Dessa forma, se você ainda não é inscrito no canal do professor Barone, faça a sua inscrição agora mesmo ative o sininho para receber as notificações a respeito de conteúdo relevante sobre os fundos imobiliários. Deixe o seu comentário aqui. Se você quiser que eu comente o seu comentário, você pode expressar isso. Se você quiser permanecer anônimo, vai lá no meu Instagram e mande uma mensagem diretamente para mim. Deixe o seu like nesse vídeo ou o seu dislike se você não gostou dele. E o principal, se você gostou dessa mensagem ou dessas mensagens, encaminhe esse vídeo para seus amigos e familiares que também se interessam por fundos imobiliários porque você me ajuda, você ajuda o professor Barone, você ajuda a uma comunidade de pessoas que investem em fundos imobiliários. No mais, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.